E ela é quanto? Essa... tem uma M6 aqui que é chique hein mano, 35 Eu vou pegar uma dessas agora Tô com 7 e 900, vou ver depois agora 9 e 900 Tô entre a P90 e outra Vai 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 A P90 é da hora que ela dá rajadona né Double kill Double kill Triple kill Açogueiro Caralho Caralho, precisou a fumaça voltar do mundo Que ele tava lá pra me matar Quase Quase Ah menino G1 F1 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 E aí 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 Ah, o que é isso, velho? Não entendi Deve ter continuado de voltar Tá babo Tá babo porque ele ficou usando Eu fiquei usando Não entendi Não entendi TRIPLE KILL AÇOUGUEIRO 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 Não tinha como Tava piscando ainda É fularido AÇOUGUEIRO LEMADE AÇOUGUEIRO Vamos que damos! Ah! Não deu tempo, não puxou a segunda... A secundária! Caramba, isso aqui dava tempo de fugir, viado! Deu nada! Pulo! Pnei, pessoal! WTF? Vocês que são grandes, que sem vida! Tô só esperando matar o cara pra me matar! Eu acho que... Triple kill! Um dos dois lados... ... Nossa! Tô só parando do cérebro, mano! Tô vendo de aqui, cara! Double kill, vi! Ah, velho! Ah! Nesse aqui não dá pra matar muito não Mano, nem de matar e recargar só tomando coto da hora, velho! O cara subiu num vaso ali, velho! Dá um barral É muito fácil! Vingança! Caralho, é muito fácil! Eita! Eita! Mano, tem essa aí! Double kill! Bad shot! Uh! 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 The pain! The pain! Uh! Têm um instalon do ouvido escondido, pê da mãe! Uh! Não! Agarrei na cadeira Da onde? Da onde? Tava passando no caminho Ah, atrás da caixinha Que filho da puta Peguei esse cara camuflado Peguei esse cara camuflado Na parede verde Pra trás da caixa eu não vi O que? O que? O que? Esse Breno ai que ta jogando camuflado Aumentou pra 100 kills Agora que eu vi Aumentou Aumentou Onde é Aumentou Aumentou O cara já matou 10 vezes O cara já matou O cara já matou E eu Não tem culpa Mas a senhora tem que acabar a bala Que sanassu morrendo Acho que eu nasci morrendo Nossa Nossa A senhora tem que acabar a bala 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 O cara Nem te tira na cabeça O cara O cara Tem que jogar Sem 61 O cara O cara Tem que jogar Tem que jogar Não tem que jogar Não tem que jogar Você poderia jogar E o cara tá na p*** Ai, é pra acabar A army já morreu, eu já tô com tanta visita Acabou a bala de novo Ah, vai tomando o seu cu que você tá fazendo Ah, gente, filha da p*** Ai, nossa, morto Trouxe, vai matar o cara que vou matar, morreu Tchau 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 Aí o instalou né, ele só jogou a granada, veio o outro por trás e arrebentou mais dois antes da granada explodir. Mestre das Assists Olha esse sniper mano, vai te tomar no cu vei, cara bom mano. Mestre das Assists 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 Só um jogo deu o eu de graça pro C3V És desculpa agora, pegar D4 Tentei escapar, não consegui Tentei escapar, não consegui Tentei escapar, não consegui Não entendi o que você falou assim Tentei escapar, não consegui Tentei escapar, não consegui Perdi Tem um carinha ali na cozinha Não, é um filhão da puta Vitória Vagabundo, cê está fã Só morri O cara de sniper me pegou umas 3, 10 vezes Morri 25 mais do que matei Puta, ganhei ainda Tentei 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 Tentei